oi pessoal tudo bem com vocês olha gente hoje aqui eu vou fazer um feijãozinho preto básico não é feijoada não tá ok então pra dar um sabor nesse feijão não é isso pra ficar mais animado tá e aqui ó eu vou aqui uma linguiça calabresa uma só é mais ou menos a peso 200 gramas 150 gramas de bacon ó aí eu já coloquei a água aqui pra ferver e eu vou pôr ela lá vamos colocar aqui aproximadamente meio quilo de feijão tá vamos colocar aqui também aqui eu tenho uma cebola média a picadinha vou colocar e dois dentes de água que eu já gosto de colocar aqui olha pessoal eu vou falar pra vocês tem pessoas que não gostam de caldo de quinoa mas eu gosto vou pôr você põe de carne sua preferência como eu gosto só de galinha então eu tô põe de galinha e se você achar o que acontece mesmo caldo de quinoa às vezes ele tem muito sal diminui no sal né e aí está aqui nosso feijão eu vou deixar cozinhar depois eu volto para mostrar a vocês como que ficou tá ok e olha gente não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal tá ok olha gente como ficou aqui o nosso feijão olha não é feijoada é só um feijão eu gosto de fazer assim ó esse feijão assim olha como ele ficou agora que como eu gosto muito de alho eu vou estar pondo aqui ó eu não pôs óleo lá não um alho aqui pra dar uma douradinha jogar lá pra adquirir mais um sabor bom gente quem gostar de louro pode pôr umas duas folhas de louro aqui ó eu coloquei tá bom pra quem gosta e depois eu vou tá fazendo um molinho apimentado aí ó vamos jogar esse alho aqui tá douradinho aí vou passar aqui ó e aí gente nós vamos fazer um molho pimentado olha aqui eu pego esse caldinho que está aqui vou colocar essa pimenta aqui ó já compra ela moída malagueta vamos colocar aqui ó é pra quem gosta tá vou deixar ferver um pouquinho aqui vou estar colocando essa cebola esse cheiro verde aqui ó pra ele ficar aqui pra fazer esse molho é um molho apimentado mas isso é pra quem gosta tá e aqui olha aqui que maravilha tá nossa cor não vou refogar porque a minha irmã que conta pra mim olha ela corta muito fininho então faz até dó refogar porque ela só então eu deixei uma salada tá bom eu quero agradecer cada um dos meus assinantes tá pela vitória que eu vou conquistando nem mandar falta muito gente eu quero chegar a 100 mil tá ok um beijão grande pra vocês tudo de bom jesus abençoa cada dia essa vida de vocês tá bom beijão pessoal como que ficou isso que maravilha